vamos dar um pulinho aqui no elemento power e vamos intensificar, vamos melhorar eu quero que você linke o elemento power com o subtract eu quero que você venha aqui e link em entrada aqui no subtract e o seguinte eu vou inserir um pulinho aqui em parameter float ou seja, eu vou inserir o que? numeração com ponto decimal em power e aqui em parameter float eu vou colocar a nomenclatura de contraste opa, sem querer eu deletei tudo bem, só vim aqui de novo parâmetro float float trabalho com ponto decimal vou colocar aqui a nomenclatura contraste aí vem a pergunta Edwage, pelo que eu estou entendendo, questão de gestão de arte, terminologia é a mesma de quem trabalha com foto digital? exatamente, o que você que estamos aqui ensinando é a linkar essa gestão de arte justamente com o que? com a parte operacional, a parte de programação visual aqui pelo shader fusion na produção de shader ok, contraste deixa eu colocar aqui linkou em power então aqui eu tenho um link de subtração e contraste com power, ou seja, com energia e com força eu vou estar linkando, sabe aonde? vou fazer um link aqui no canal bi do subtract, quer dizer, do multiply, do power no multiply então eu vou vir aqui, deixa eu pegar, mostrar pra vocês, porque ele não está permitindo ó, porque eu já tenho um aqui linkado, então eu vou quebrar esse link ó, eu não consigo enquanto eu não quebrar esse link, né? quebrar o link, basta você arrastar aqui e jogar em cima, que ele entende que você já quer quebrar show é uma das opções que você tem ou simplesmente vai com o botão direito do mouse, tá? ó, tô aqui com o link, ó, tá feito, botão direito do mouse, ele quebra ó, clicou, arrastou, soltou prontinho, tá feito vamos clicar em save shader, né? pra você visualizar como é que esse aqui é o com e esse é o sem, né? quer dizer, na realidade, esse aqui é o sem, o shader aplicado por nós e esse aqui é o com, né? que nem você já sabe clica em save olha só que legal, ficou incandescente aqui olha só quer dizer, há uma diferença, o ganho é assim, poxa vida entender e trabalhar com shader, o ganho é algo assim, imensurável, entendeu? algo assim realmente, poxa vida, sem comentários eu não tenho iluminação, veja bem, ó, só pra você ver como a grande diferença eu não tenho, eu vou chamar aqui, ó, eu não tenho iluminação alguma, né? eu tenho uma câmera aqui, que é apenas pra, poxa vida, né? pra visualização nada mais que isso, inclusive, deixa eu posicionar aqui, 130 graus só pra visualizar mais de perto as personagens, os modelos 3D, né? que você veja no módulo runtime perfeito, dá um play e assim, eu não tenho, vou deixar isso bem claro pra vocês eu não tenho aqui, deixa eu clicar aqui, ó na verdade, um é garota 1 e outro é garota 2 só pra deixar aqui organizado, né? só vou deixar bem claro pra vocês eu não tenho iluminação aqui no meu ambiente vou colocar? agora não porque o que acontece, o shader eu não sei se vocês perceberam o grande Q dele é que ele dá vida ao modelo 3D como se houvesse elemento dinâmico no level, né? como se houvesse aqui, no caso, uma iluminação pra incidência de luz, projeção de sombra ou de repente, sistema de partícula o shader também simula partícula qual é o grande ganho disso em termos de performance por hardware independente de ele ser um dispositivo como console, desktop, mobile, etc o ganho é infinito por quê? incidência de luz pegar é simplesmente colocar aqui uma luz de repente vem aqui, ó game object light luz gestional direction light fazer isso aqui, galera é simples, porém existe uma coisa que vai fazer é com que o teu hardware seja muito consumido que é o cálculo com relação às normais ou seja, os vértices, arestas e faces da incidência da luz e projeção da sombra então assim não é? tipo fazer às vezes você olha e fala eu vou ser bem necessário com vocês desenvolver games é diferente de jogar totalmente assim, 100% às vezes você acha que poxa, você domina uma engine dominar uma engine qualquer um domina saber desenvolver um game como desenvolvedor de jogos é outra coisa chegar aqui você vê com um clique eu coloquei a iluminação num modelo 3D isso vai incidir muito em relação ao hardware até que certo ponto não por quê? porque é um modelo 3D só mas um level um game é composto de inúmeros elementos por level você vai fazer um FPS jogo de ser a pessoa ou um MMO RPG meu é inúmeros elementos que vão estar sendo calculados em tempo real ponto e haja hardware para isso por mais que a tecnologia esteja evoluindo uma coisa é fato da mesma forma o jogo vai estar evoluindo da mesma forma você vai ter que saber equilibrar e trabalhar com os limites tanto de hardware quanto de engine ok? fato que se não o teu jogo aí pode estar comprometido lembra do Crysis feito pelo pessoal da CryDev responsável pela engine CryEngine então poxa o jogo ele só não fez um grande sucesso porque ele é extremamente pesado então assim saber equilibrar esses pontos é vital ó deletei a luz tá bom perfeito vamos continuar trabalhando ó aqui em gameplay só pra você ver tá perfeito vou continuar aqui colocando a mão na massa e chamar o Shade Fusion ó porque que ele abriu sem nada porque eu tenho que estar justamente com o Shade selecionado né então aqui no caso chamar o Shade Fusion exemplo opa na realidade não foi aqui que eu coloquei não deixa eu me lembrar onde eu coloquei né tá aqui ó materiais exemplo 01 dá um open aqui né perfeito vamos continuar aqui nossa programação agora temos isso é um novo elemento então se você for lá nos materiais responsáveis pelo skin da garota ó tá você vai vir aqui ó você tem o item de contraste tá então deixa eu só e aí você pode vir aqui ó só mostrar pra vocês ó contraste diminui contraste ou aumenta claro que tudo tem limite né ok ok perfeito olha aqui diferença dá um pulinho por gentileza aqui em Shade Fusion né com o mesmo habilitado tem mais dois elementos aqui que a gente pode tá dando um ganho bem interessante tá são muitos itens aqui é vou colocar tem o power mas eu quero eu vou trabalhar com a especularidade ó a gente não explorou ainda o canal de especularidade nesse nesse exemplo aqui em questão né então eu quero que você venha aqui ó o canal especular né ó tem aqui o multiply tá bom clica save ok glossens vamos também linkar ele utilizar ele né vamos vir aqui né vou chamar de novo o parâmetro float colocar brilho né aumentar aqui o brilho já vou trabalhar com glossens que é a distribuição da intensidade da incidência da luz né da simulação no caso aqui da incidência da luz brilho perfeito deixa eu pegar aqui o multiply perfeito aqui o multiply vou fazer uma coisa bem legal aqui então vou linkar aqui vou fazer o seguinte olha só que legal vou linkar aqui esse multiply aqui em bi tá é claro você tem que quebrar aqui né ó tem jeito o mouse prontinho o multiply ligado em outro o parâmetro né o parâmetro float ah já tá aqui né o brilho né a gente vai linkar perfeito e esse aqui no power né seja intensidade de energia multiplicada duas vezes com brilho ok vou colocar aqui dois três e aí se você for pegar aqui o skin ó e for no espectro olha só quem tá aqui ó brilho ó ó agora eu tenho um brilho aqui ó tem um contraste e tem um brilho ok faça suas próprias variações e na próxima aula vamos estar dando continuidade em cima ainda nesse projeto dúvida se você entra em contato comigo facebook e-mail msn msn não né skype ou ligar aqui no caminhão digital tá ok vamos estar dando continuidade nesse projeto na próxima aula tchau